loucura é é hipnose tirar um pouco desse eu vou fazer hipnose já foi hipnotizado depois do corte lá ele fez aqui mas eu não partilha aliás eu fiz os testes tipo aquele mas nada bem específico eu quero que eu quero entrar nessa onda agora aí quer colar a mão é o que vocês fizeram no podcast ou fizeram antes de gravar no podcast então beleza eu animo então vamos lá é primeiro fazer um exercício também coloca a mão assim só fechar os olhos imagine que são dois imãs imagine a força dos imãs se concentra no quanto que essas mãos começam a vibrar e vão se aproximando cada vez mais isso cada vez mais começam a tremer comece a se concentrar em cada palma à direita à esquerda talvez em busca de algum formigamento e vai sentindo que elas atraem cada vez mais e isso cada vez mais pode abrir os olhos beleza 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 respondeu super bem se já tinha o carvalho já tinha feito com você já ótimo vamos fazer outro exercício eu tô com a mão esticada até agora tá hipnotizado tá hipnotizado agora vamos fazer um outro exercício coloca a mão e pressiona bem fortemente essa mão e imagina que essa mão bloco único é uma peça única talvez um bloco único de metal e talvez como se ela fosse toda feita de uma única coisa a mesma coisa imagina como seria você se observando agora com essa mão totalmente presa totalmente colada em algum momento eu vou fazer uma contagem de 1 a 5 e somente no 5 a sua imaginação vai deixar essas mãos totalmente presas totalmente coladas e quando chegar no 5 você vai tentar soltar e não vai conseguir 1 ainda mais colado 2 ainda mais colado 3 totalmente colado 4 fica o braço quanto mais tica mais colado vai ficando mais colado vai ficando mais co ao slavado 5 tenta soltar mais preso mais preso vai tentando soltar oraz cada vez mais preso quanto mais 70 mais preso vai ficando quanto mais tentado mais preso vai ficando mais preso vai ficando cada vez 70 soltar mais filho ficando e agora em algum momento vai perceber que é cada vez mais impossível soltar, cada vez mais impossível soltar, em algum momento, quando você tola o dedo e quando eu tocar sua mão, ela vai soltar, mas quando ela soltar, algo bem importante vai acontecer, porque quando ela soltar, você vai abrir os olhos e vai perceber que o seu nome sumiu. Abre os olhos, solto, tenta falar se o nome é João, seu nome é de homem ou de mulher? É João? João. Seu nome é João, não é? Você tem nome? Não. O nome sumiu. Agora que você falar o dedo, a sua, chega uma coisa, peraí. Olha pra cá, imagina agora que a sua voz sumiu. Tenta falar. Sua voz está aqui. Quanto mais tenta, mais difícil ficar? Ela passou, só. Isso, e agora a voz volta. Voltou? Voltou. Ótimo. Tenta soltar. Cara, aqui é agonimo. Tá conseguindo? Eu nunca tinha te hipnotizado não, Vitor. Eu não achei que eu ia te hipnotizar a primeira vez ao Vitor. Não, não, faz comigo não. Então tenta soltar. Tem um negócio engraçado que é o seguinte. Quando você solar o dedo, Vitor? Cara, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Quando você consegue conversar, significa o sistema 1 automatizado que já está colando a mão. O sistema lento está processando a fala. Porque você não consegue soltar. Quando você solar o dedo, aqui a mão vai soltar. Mas o seu nome vai sumir. Só que vai sumir de uma forma que nunca sumiu antes. E a voz tá aí, vai continuar. A voz vai continuar. Mas tenta soltar. Mais preso, mais preso. Quando você solar o dedo, quando você solar o dedo, a voz vai continuar mais preso. Se solar o dedo, a mão vai abrir o dedo, vai abrir o dedo. Tenta falar o seu nome. É João? Rogério. Tenta falar o seu nome. Não lembro, cara. Tenta falar o seu nome. Então olha pra cá O que que é agora? Olha pra cá. Olha pra cá. Isso. E agora é a voz que sobe. Tenta falar. Tenta falar. Teve um caso que nunca mais voltou, cara. O que que foi? Não. Tá aqui, ó. Mas vou fazer uma coisa diferente. Vou pegar a voz do voz. Ai, caralho. Pegar a voz do voz. A voz dele tá aqui, ó. A voz dele tá aqui. Olha pra cá. Olha a sua voz. Cadê a voz que eu tenho disponível? Manda pra ele pra mim, viu? Olha pra cá. Olha pra cá a voz. Vai pra cá. A voz do som. Vai pra tocar a voz dele. Qual que é o seu nome? Bruno. Sacanagem com voz. Volta o seu dançador. Vai pra cá. É a voz aqui disponível. É a voz que eu tenho agora. Qual que é o seu nome? O voz, obrigado aí por ter oferecido a sua voz. Ô, volta a minha voz aí, cara. Na moral, você tá ficando louco, velho. Que isso? Agora, as sugestões são removidas. Ô, tira essa merda, velho. Você tá ficando louco. Lembrou o seu nome? Claro que eu lembro, pô. Qual que é o seu nome? Vitor Santos, maior especialista do universo. Gostou a sua experiência? Voltou? Voltou tudo normal? Você é um arrombado do cacete. Tava beleza até agora? Você perdeu a voz? Acerca do cacete.